Olá gurias e gurises, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre o enxofre. Ah gente, o enxofre ele é chamado o mineral da cura ou então o mineral da beleza. Sem dúvidas nenhuma é um dos meus queridinhos quando o assunto é pele oleosa, pele com poros dilatados. Limpar ali a pele oleosa como ela precisa ser limpa. Eu uso ele basicamente no sabonete. Como eu uso um sabonete líquido, eu já usei esse mesmo sabonete para compor várias esfoliações de enxofre. E isso vale para o rosto e para o corpo também. O enxofre, gente, pode ser usado principalmente em peles oleosas e peles que não são sensíveis, porque ele pode até ressecar essa pele. Bom, ele é anti-inflamatório, a principal característica. Por isso, quem tem pele oleosa, resistente e com algumas espinhas e cravos, ele vai promover uma limpeza profunda nessa pele. E ao longo do tempo vai formar uma barreira protetora nessa pele, dificultando ali as bactérias que formam a acne. Fando aqui. O enxofre também é antibacteriano, então ele vai reforçar essa barreira protetora da pele e vai resultar numa pele um pouco mais purificada, mais limpa, mais sequinha e também com menos espinhas e cravos. Só que, com o enxofre, ele se torna abrasivo para a pele, ele vai limpar profundamente os poros, vai retirar o excesso de oleosidade e é nesse ponto que muitas peles acabam ficando ressecadas. Então, é preciso ter muito cuidado ao administrar o enxofre. Por exemplo, um sabonete de enxofre. Mesmo que tu tenha pele mega oleosa, a pele nada sensível, começou a usar o teu sabonete, usa em dias alternados. Não use todos os dias, não. Só para ver como que a tua pele vai se sair com ele. Outra coisa que eu acho muito importante para quem usa o enxofre ali no dia a dia. Sei lá, mesmo que vai lavar o rosto com um sabonete de enxofre uma vez ao dia. Hidrate muito bem a tua pele. Qualquer hidratante, um hidratante que tu tenha o costume de usar. Porque uma pele bem hidratada, ela vai ser mais difícil de ficar agredida, de ficar irritada. E uma pele irritada, ela tende a ficar desregulada, com pH desregulado. Logo, a pele com pH desregulado é muito difícil de cuidar. Porque ela não aceita com tanta facilidade, assim, os produtinhos que a gente colocar. Até mesmo um protetor solar pode dar bolinha, pode dar irritação, se essa pele estiver com o pH desregulado. Pode parecer muita informação, ou até mesmo informações, assim, banais. Mas, quando se trata de pele, uma coisa depende da outra. Para quem tem a pele muito oleosa, algumas pessoas já me falaram isso. Não gostam de usar um hidratante antes do protetor solar. Ali pela manhã. Confesso que, às vezes, eu também faço isso. Eu lavo meu rosto, tonifico, como de costume, e vou direto para o protetor solar. Quando está aquele dia, assim, mega calor, a minha pele produz muito óleo, né? Então, eu pulo a parte da hidratação. Mas, eu já uso um protetor que é hidratante. Mas, enfim. Aí, a pessoa não quer usar o hidratante ali antes do protetor. Então, deixa para hidratar a tua pele à noite. Aí, a tua pele vai descansar, vai ficar ali bem bonitinha ao longo da noite, com aquela hidratação ali, para proteger a pele. Porque hidratação é proteção para a pele. O vídeo era esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo.